Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, como vocês puderam ver, é um vídeo de comprinhas de casa. Na verdade, assim, ó, eu não sou muito de fazer, né? Eu falei até num vídeo de comprinhas da Zara, que eu não sou muito de comprar. Realmente eu não sou consumista, nem nada do tipo. Mas como eu já tava mudando de casa, então eu fiz umas comprinhas, assim, bem básicas, não foram nada igual. Mas eu queria trazer aqui pra vocês, porque eu gosto de ver esse tipo de conteúdo. Eu gosto, tenho curiosidade de saber o que as pessoas compram pras suas casas. Então, resolvi trazer aqui pra vocês também, tá? Não é nada demais, são comprinhas bem básicas, vocês vão ver. E antes de começar, vocês devem estar escutando o eco, porque realmente não tem nada aqui ainda. O sofá não chegou, a mesa não chegou, vai demorar pra chegar ainda. O que chegou foi o rack, televisão já tinha. E essas cadeirinhas também, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que são de plástico, mas são modelos, assim, bem diferentes, que eu amei quando eu vi. Pra colocar lá no terraço, mas por enquanto tá aqui embaixo. Pra podermos sentar, pra comer, enfim, porque nem mesa a gente tem, né? Mas, bora lá pras comprinhas. Para de blá 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 blá, que eu posso falar, meu Deus do céu. Quando eu vi esse tapete, é pra banheiro, tá? Eu achei ele maravilhoso. Tá? Falando aqui que é feito na Índia. Essas comprinhas todas, pra quem mora aqui na Argentina, eu comprei na Falabella. Falabella, eu acho que é uma loja de departamentos do Chile, se não me engano. E tem aqui na Argentina também. É um tapete de banho, né? Bem bonito pra colocar no meu banheiro. E vai ficar bem legal com a decoração, né? Porque o estilo do apartamento, ele já é em preto, em branco. Então, quis comprar alguma coisa, assim, mais clean, mais do estilo do AP mesmo. Porque eu gosto bastante dessas cores também. E aí, tem outro, pro outro banheiro. A Aldana que escolheu, porque a gente dividiu os banheiros, né? Um banheiro é meu, um banheiro é dela. Então, ela comprou esse aqui também, um cinza bem incômodo, assim, ele é bem confortável. Mas eu prefiro o meu, porque esse aqui é bem basiquinho, né? Ó, mas ele é bem bonito também, ele é bem confortável. Mas, o meu é mais bonito. E ainda continuando em tapetes, eu sempre quis ter um tapetinho assim, ó. Ele é de pelo fake, né? Obviamente, de ovelha. E eu também encontrei na Falabella com um berço muito bom. Fazia tempo que eu tava procurando, assim, mas os que eu que encontrava não era de pelo verdadeiro. E eu não gosto disso. Então, não comprei. E aí, quando eu encontrava fake, era bem mais caro. E aí, eu encontrei, ó, pra colocar, não sei ainda onde eu vou colocar, se eu vou colocar no quarto. Ou dá pra colocar, assim, aqui nessa cadeira aqui de plástico também, pra dar uma decorada, assim, sabe? Eu acho bem bonito. Tem uma cadeira no meu quarto de, que fica o computador, a mesinha de computador. E a cadeira, dá pra colocar em cima dela também, de decoração, assim. E eu acho bem bonito. Ele é meio quente, agora, pro verão, é bem quente. Mas, pro inverno, assim, não tem noção de como é. Meu Deus, dá vontade de deitar e ficar assim, ó. De tanto confortável, de tão confortável que é. Isso aqui é um porta-sabonete líquido. Que vai ficar bem bonito também, né? Como eu falei pra vocês, já tem essa pegada do AP cinza, branco e preto. Então, vai ficar bem bonito no banheiro. Então, a gente comprou igual mesmo. Os dois iguais. Pra ficar bonitinho, pra ficar assim, os dois banheiros iguais. E comprei toalha, toalha preta também. Eu acho bem bonito, eu acho que fica bem legal o banheiro com toalha preta. Tanto toalha de banho, como de rosto. Ó. Fica muito, muito legal. Muito bonito, né? Eu gosto de coisas assim... Eu gosto de cor, né? Eu acho legal. Só que eu tenho um probleminha que eu me enjoo muito. Então, assim, quando... Tanto móvel... Qualquer coisa que seja muito colorida, eu acabo enjoando, tá? Então, eu procuro sempre comprar coisas mais clean. Tipo, branco, cinza, preto. São as cores que eu gosto de usar em casa. Porque eu não enjoo. Tanto que eu comprei uns quadros, quando eu me mudei. E eu acabei enjoando. Porque eram uns quadros de... Na verdade, ainda tenho... Eu coloquei no banheiro. Mas... Um quadro era de cactos. E era coloridinho, assim. Daí, depois me pareceu muito infantil. E eu acabei enjoando. Os outros também. Então, assim... Eu tô tentando comprar coisas mais clean as possíveis pra não me enjoar. Por exemplo, aquele elefantinho que eu acho lindo. Que é ali de... Aquele rosê. Eu também já enjoei. Algumas coisas rosês também. Que eu tinha comprado. O papo tá muito antigo. Eu doei. Porque eu... Enjoo. Não adianta. Sou uma pessoa muito difícil. Geminiana. Quem é geminiana não me entende. Que é assim... É muito difícil. Porque uma hora eu quero uma coisa. Outra hora eu quero outra. Entende? Eu mudo de opinião muito rápido. Muito rápido. Eu odio muito rápido também. Eu acho que isso tem muito a ver com o signo. Porque as pessoas que eu conheço que são gêmeos. Também são assim. E outras coisinhas que eu comprei. Que eu já estou usando. Que é bonita, né? Ao invés de fazer o vídeo antes. Não. Faz o vídeo quando já tá aqui na casa. Já tá usando. Mas espera aí. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei... Eu já tô usando, né? Comprei esses talheres. Porque eu vou mostrar pra vocês. O antigo. Tinha esse aqui de madeira. E eu não gosto muito de talher de madeira. Porque... Não sei. Eu acho que não fica legal com o tempo. Vai ficando feio a madeira. E também pra pegar assim. Eu prefiro todo, todo de metal. Eu acho mais bonito também, ó. Então... É da Tramontina. Tanto um como o outro. E eu acho... Que ele fica mais bonito. Assim. Pra jogo, sabe? Quero comprar também uns pratos novos. Mais pra frente, né? Porque eu gastei muito. A gente gastou muito mudando. Então, dá pra ficar comprando muitas coisas, né? Falta mostrar pra vocês as comprinhas. Essa da cadeira, tá? Eu gostei bastante do desenho dela. Porque é um desenho diferente, assim. E é de plástico. Fácil pra limpar. Vai no terraço. Na verdade, tu pode usar onde tu quiser. Dá até dentro de casa. Se tu quiser usar. Dá pra usar. Vocês vão ver o desenho. É muito legal. Mas a intenção é colocar lá no... Na terraça. Pra fazer um churrasco. Pra sentar. Pra comer alguma coisa. E eu comprei quatro cadeiras dessa, tá? Mas só chegaram duas, na verdade. Porque a Aldana foi buscar. E não entrou no cargo dela as quatro. Então, ela vai buscar depois as outras duas. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês. Olha só como ela fica bonita. São quatro dessas, né? E vem com essa mesinha. Mesinha básica, né? E é de plástico. Olha só como eu falei. Que fica bonito. Pra fazer de decoração. E é assim, ó. De plástico. Mas toda preta, sabe? Fica muito, muito, muito legal. E... E dá, assim, ó. A gente tá usando aqui. Ali eu tava gravando. E fica muito bonito na decoração, né? Imagina tu colocar isso na tua área de festa, assim. Vai ficar bem legal. E foram essas duas coisas que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like pra mim. Que é muito importante na divulgação. Dá o like. Se inscreve aqui no canal. E deixa seu comentário também. Me diz aí o que vocês acharam. Não foram muitas as comprinhas. Como já... Não sei nem se eu falei nesse vídeo. Como eu falei pra vocês, né? Eu tentei 50 vezes gravar. Mas não foram muitas as comprinhas. Comprinhas a gente vai comprando assim, né? Com o tempo. E vem assim, ah. Precisamos disso. Vamos comprar daquilo. Compramos. Né? Pra não gastar tudo de uma vez. Porque aqui ninguém é milionário. Gostaria? Gostaria, mas não sou. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.